2025, porque houve, acho que o contrato atual, o processo citatório acabou com o São João em 2024, não é isso? É, a empresa licitada que venceu a licitação, ela venceu por dois anos para as edições de 2023 e 2024, porém existe uma possibilidade de renovação por mais dois anos, então finalizando... É, exatamente, uma renovação por mais dois anos, então finalizando o nosso São João, que a gente fala, finalizou o Parque do Povo, mas Galante ainda continua até o próximo dia 14 de julho, então nos próximos dois finais de semana, amanhã e domingo, e nos próximos sábados, sábado e domingo, a gente continua tendo programação, então após a finalização, desmontagem, após toda a finalização da edição por completo, da edição de 2024, a gente vai sentar com os nossos jurídicos e ver essa possibilidade de renovação. Já foi repassado para o treino turístico as datas do São João 2025? Ainda não, olha, ano passado, fazia mais de uma década, na verdade, que Campina Grande não divulgava as suas datas do São João no ano anterior, e nós, com esforço coletivo, o prefeito Bruno Cunha Lima, muito sensível a essa informação, convidou o treino turístico ainda na primeira semana de dezembro de 2023, e foi quando fizemos uma divulgação muito antecipada, inclusive, de acordo com o que se via nas edições anteriores. O prefeito já tem essa data, essa possibilidade de data, mas antes da divulgação, que deve acontecer no segundo semestre de 2024, não consigo precisar ainda que mês a gente consegue divulgar isso, mas o prefeito já tem esse rascunho de data para a edição de 2025 e, com certeza, a gente fará a divulgação bem mais antecipada do que fizemos para essa edição. Na verdade, artistas, pessoal da empresa aérea, patrocinadores, a própria empresa que vem organizar o evento, as empresas de turismo, agentes de viagem, todos precisam saber com antecedência. Pois é, a antecipação de datas, a divulgação, ela é, assim, o degrau número um para um planejamento de um evento, né? E tanto é que o fato de termos anunciado as datas de 2024, ainda na primeira semana de dezembro de 2023, fez um diferencial muito grande, junto às operadoras de turismo, às agências de viagem, a nossa coordenadoria de turismo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico conseguiu visitar seis estados do Brasil fazendo um roadshow de promoção do destino turístico de Campina Grande, onde a gente conseguiu capacitar quase mil agentes de turismo. Então, isso tudo fortalece, inclusive, a qualificação do agente de turismo para que a gente consiga atrair cada vez mais aquele turista do sul, do sudeste, onde a gente, através das pesquisas também, verificamos os percentuais de onde o turista vem menos. Então, a gente consegue, realmente, reposicionar a nossa capacitação para que a gente atraia o turista de onde nós queremos. E essa antecipação de datas é fundamental para que haja toda a programação da cadeia produtiva.